O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Já está? Olha a vídeo, olha a vídeo. Não vai para você. Sim, está lá. Papá, 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 papá! Acho que é importante. Tem que... Tem que distribuir, para fazer isso. Tem que fazer isso. Quem já ouviu, eu gostei muito. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui em Grécia, na liga de Samos. Nós estamos na liga de Samos, e há uma insanidade que veio se fazer. Nós estamos na liga de domingo. Agora, nós estamos sentindo o fato. Não é o fato. Nós temos o fato. Como nós estamos no fato, nos dias, durante 5 ou 10 minutos, todas as casas foram feitas. Por isso, nós damos primeiro obrigado ao Luguli, porque ele nos protegia. Não há nenhum campo como a morte. Não há ninguém. Nós estamos realmente bem, por a grácia do Luguli. Nós temos perdido muitas coisas. Nós temos perdido tudo o que nós temos. Tudo é tudo. Então, nós temos restos, como tanto, sem alguma coisa em mente. E nós pedimos realmente aos gente de boa volonté, dos ONG, das União Europeia, das União Europeia, das União, de nos ajudar. Porque nós estamos aqui, por menos 15 meses. É uma ano, com 3 meses que nós estamos aqui, com muita souffração, com muita problemas. Nós somos Inês. Nós somos Inês. Nós somos Inês. Nós somos Inês. Nós temos quitado nosso país, por causa de nossos dirigentes. Nós temos perdido muitos problemas, os que vocês conhecem lá. E agora, por isso, nós dizemos, que as União Europeia, as ONG, que tem um fim, acessível, para virar nos ajudar, de nos ajudar, de nos sentir, dentro desse lugar, dentro desse lugar que nós temos. Vraiment, a situação, parece assim. Nós dizemos só muito obrigado, porque o Luguli Tout-Puissant nos protegia. Isso é muito importante. o Luguli Tout-Puissant Bom dia, bom dia. Estamos aqui na ilha de Samosa. Aqui no Grécia. Aqui as coisas estão tudo difíceis. Acordamos hoje de manhã, às quatro horas de madrugada. Acontece o fogo, fogo. Incêndio aqui no campo. Todas as casas não se estendem, todos queimaram. Nós soubemos lá do que sair o fogo. Nós estamos aqui em risco. As condições não estão boas para nós. Dormimos nas condições que nos dá. É por isso que nós apelamos pela União Europeia para nos ajudar. A gente sair nessas condições. Nós saímos do nosso país porque as condições não estão boas. Nossos presidentes se comportam tão mal. a sofrimento e a África. Nós viemos aqui, mas as coisas estão sempre piorando. É por isso que nós apelamos pela União Europeia para que possa nos ajudar para sair nessas condições. Fizemos aqui mais de quinze meses sem solução. Estamos a sofrer. Comemos mal. Dormimos mal. É por isso que apelamos à União Europeia para ver as condições que nós vivemos aqui na ilha de Samosa. Agradecemos muito. Agradecemos muito. Então, estamos muito desculpados. Estamos muito desculpados por esta situação. Fortunadamente, estamos recoprimos. No dia em dia, no dia em dia, no dia em dia, vemos o dia em dia. O dia em dia, que levou muitas pessoas. Mas, Fortunadamente, no dia em dia, vemos o fogo em dia. Eu acho que você vê. O que podemos dizer em Fortunadamente? Nós estamos muito desculpados por esta situação. Ninguém pode acreditar que o homem que Deus quer quer viver em uma situação que vivemos em Fortunadamente em esta terra de terra. Mas, nós estamos muito desculpados. Nós estamos muito desculpados. Nós estamos desculpados por Deus. Deus é muito desculpados em vida. Mas, nós estamos muito desculpados por essa terra de terra. e a autoridade da Grãs. Nós acreditamos que, quando chegamos à Grãs, é difícil tomar a liberdade e a desculpados. Mas, Fortunadamente, não é a forma que nós estamos tomando esses erros. Se você se sente correu? É muito doloroso para nós. Ok? Eu estou desculpados. Eu não tenho nada para falar muito. Mas, nós estamos muito desculpados. do nosso corpo, do nosso corpo, do nosso depo e tudo... o nosso corpo, do nosso corpo, o nosso corpo, tudo tudo está vindo. Nós estamos desculpados como nós vocês vimos. A questão é muito difícil. É muito difícil. Se você vê as pessoas, pode ver a pessoas? Pode ver os pessoas? Pode ver a pessoas? Podes a ver o situation das pessoas, que atenção de pessoas. Olha as pessoas que vivem. É muito difícil, essa condição é muito difícil. Mas talvez nós estamos chamando para a organização, JNF, para ver essa situação. Eu estou muito desculpado. Não vou dar a miss.